O povo judeu vem através dos séculos sofrendo perseguições e injustiças que praticamente quase dizimam física e culturalmente sua população. Apesar deste contínuo sofrimento, ele busca e encontra formas de superar as fogueiras da Inquisição ou os fornos crematórios nazistas. Tal qual uma fênix renascida voa das cinzas para um eterno alvorecer. Neste processo de renascer surgem movimentos judaicos que organizados enfrentam a luta. É neste contexto que se inscreve o movimento Achomer Azair, que há quase 100 anos se dedica a este mistério. Atenção Amém. 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 يَنْ Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Sin ser sabio competente, Volver a ser de repente, tão frágil como um segundo Volver a sentir... Um local espontâneo, sem orientação e influência nenhuma de fora Senhorismo e socialismo, desde o início No primeiro lugar vinha o movimento, se tinha aniversário de família, isso nem conta, imagina Tem reunião da Xomera a sair, primeira coisa Eu, aos 15 anos, já tinha praticamente abandonado os estudos Não me dei a Xomera a Xomera Porque nós não pensávamos em profissões A profissão era ir pro kibbutz, trabalhar, viver numa comuna, quer dizer, uma profissão de engenheiro A Xomera era um ridículo O sionismo era uma meta muito importante na nossa vida Eu também sabia exatamente o que era o sionismo Mas todo dia se falava em casa O que vocês estão fazendo aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais dois é uma célula comunista Nós não éramos comunistas Eles competiam diferenciar exatamente Eu fico muito chocado, já que estamos falando de a Xomera, eu fico muito chocado Porque eu vejo o a Xomera fazendo uma série de atividades que estão muito próximas do judaísmo religioso Ainda que o a Xomera não seja mais hoje, ou não deva ser hoje, comunista Mas a história perversa é de formação marxista, não tem como escapar disso O A Xomera sair foi uma coisa nas nossas épocas e hoje é outra coisa E esse grupo é quase que uma coisa única São 50, são 40, mas um corpo só Juntos pela ideologia, juntos pela amizade e juntos pelos ideais E isso valeu muito O meu marido, Jack, diz que são sempre quando nós nos encontramos São jovens de 17 anos com aparência de 70 Eu queria só aproveitar, ter essa oportunidade De dizer que eu devo a minha vida a Xomera da Série A Xomera da Série A Xomera da Série